Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vou lhe apresentar essa casa hoje, uma casa terra. Três suítes, piscina, espaço todos integrados, muito bacana. Antes de a gente fazer esse tour, eu quero me apresentar. Eu sou o Douglas Giotti, sou consultor imobiliário aqui na cidade de Indaiatuba. Estou dentro de um condomínio fechado, com uma ótima localização. Você que conhece aqui Indaiatuba, eu estou no bairro Itaici. Para você que não conhece, ele fica bem próximo da SP75, da nossa entrada. Uma das primeiras entradas é esse condomínio dessa casa aqui. Beleza? 311 metros quadrados de terreno e 200 metros quadrados de construção. O condomínio fornece uma estrutura muito boa, campo de futebol, salão de festa, piscina, churrasqueira, entre outros. E tem uma topografia muito bacana também. Tem bastante verde. Adoro esse bairro, né? Bairro aqui considerado de bairro de chacras, o Itaici. Eu moro nesse bairro, eu adoro, eu sou fã. Então, se você comprar essa casa aqui, vai ser praticamente vizinhos de condomínio, tá? Sem mais delongas, vamos ao que interessa, que é essa casa aqui. Que tá realmente incrível. Uma casa-terra, né? Então, muita busca por casa-terra aqui no interior de SP. Se você não sabe, a cidade de Indatuba é considerada a cidade mais segura do Brasil, acima de 100 mil habitantes. Com qualidade de vida excelente, com gestão em excelência. Cidade, ó, top 10. Pais, paisagismo já aqui na frente. Legal também dessa fachada, quero detalhar aqui. Ó, paisagismo aqui, achei bem legal. Faz total diferença isso, esses detalhes, né? Esses detalhes de revestimento também. Quem já assiste meu vídeo sabe que eu gosto de pegar bastante os detalhes. Isso é sempre importante. Uma fachada super imponente, com bastante iluminação em LED. Olha só, olha que bacana. Iluminação em LED aqui. À noite, essa casa deve ficar incrível. Essa janela grande aqui, com pele de vidro, que faz esse... Refletindo essa imagem aqui, ó. Traz uma claridade muito boa pra casa. Você vai ver só na parte de dentro. Você vai entender um pouco melhor. Garagem aqui, coberta pra dois veículos. Super confortáveis pro sinal ainda. Tem uma entrada secundária aqui. Que dá acesso à área de serviço. E gourmet, você já vai entender um pouquinho melhor. Eu gosto desses projetos que tem a porta do lado, tá? Por quê? Chegou com compras. Chegou com qualquer coisa. Não toma chuva. Então, se você tem filho pequeno, às vezes não quer molhar, enfim. Qual você também, né? Óbvio. Mas esse projeto aqui, ele te proporciona isso. Você entrou com o carro aqui, não toma chuva nenhuma. Não tem perigo de entrar água por debaixo da sua porta. Super confortável esse estilo de projeto. E falando de projeto, essa casa... Eu gosto muito do projeto dessa casa, porque ele é praticamente toda integrada com gourmet, com cozinha, com sala de estar, sala de jantar, pé direito alto. Vou encostar a porta aqui pra gente ficar mais à vontade. Seja muito bem-vindo, né? Mais uma vez. Sinta-se em casa. Olha só o que eu comentei. Olha a claridade natural que entra dessa janelona aqui, ó. Dessa pele de vidro. É acostumado a chamar pele de vidro. Com um cortineiro lá em cima também. Então, você pode colocar uma cortinona aqui. Fica coisa mais linda. Uma casa com todos os seus acabamentos impecáveis. Olha o pé direito alto da casa. Que bacana. Então, são 200 metros de construção. Então, você tem toda essa parte de integração de sala de estar, sala de jantar, cozinha e gourmet. Acho muito bacana esse projeto, viu? Fica bem integrado. Olha só a integração que tem. Logo na sequência aqui, nós temos cozinha. Olha o tamanho dessa bancada de cozinha. Imagine você fazendo os seus armários aqui do teu gosto. Com a tua cor, com as suas configurações. Você fazendo tudo, marcenaria aqui embaixo, marcenaria ali. Geladeira, espaço pra side by side. Vai ficar coisa mais linda. Colocar bastante LED na parte de planejados. Vai ficar muito bom. Todos os espaços aqui completam. Espaço pra cooktop, forno, coifa. Aqui, espaço pra lava-louça. Então, tá bem completinha. A casa já está pronto. O seu aquecimento solar. Então, você já tem essa economia aqui na casa também. O proprietário já entrega com aquecimento solar. E eu gosto da localização, um ponto positivo pra essa casa, é que aqui atrás, olha só, tem um verde atrás. Isso é muito importante. Olha que gostoso que fica. Provavelmente isso aqui não vai sair daqui, tá? E você tem, não tem vizinhos de fundo. Isso aqui é uma área privada, onde tem outras casas. E aqui, você tem essa área verde atrás. Olha que coisa linda. Deixa eu pegar de todas as perspectivas aqui, pra você entender um pouquinho melhor. Então, aqui, ó. Cozinha, né? Já apresentei pra você aqui. Gourmet já integrado. Olha que bacana. Já com uma ilha aqui que eu achei super diferenciada. Você pode colocar umas banquetinhas aqui. E você que é amante de churrasco, sabe que os homens gostam de ficar aqui. Olha só, só na bancada aqui, esperando a carne, né? Os amigos aí. Não é verdade? Tô mentindo ou não? É vida própria, né? Então, churrasqueira a carvão. Uma super churrasqueira. Gostei bastante desse revestimento. Olha que legal. Deu um destaque pra churrasqueira, né? Vou até dar um friso nela aqui. Olha aí. Deu um destaque, destacou bastante. Aqui, revestimento até o teto lá de fora a fora. Olha que legal. Mais bancada aqui. Então, como você tem uma área molhada ali, aqui o espaço pra você... Foi muito bem pensado isso aqui, viu? Aqui o espaço pra você colocar carne, guardar as coisas aqui. Fica tudo nesse cantinho aqui pra atender o churrasqueiro. Beleza? E olha só a integração que tem aqui, ó. Já com a piscina. Uma piscina num tamanho bem bacana. Achei bem legal essa piscina. Um banheirinho ali que eu já vou mostrar já. Ponto de ar condicionado. Quer fechar aqui de vidro de fora a fora? Fechou. Tá maravilha. Tá um dia de chuva, tá um dia mais frio, ou tá um dia até de muito sol. Fecha ali. Fica na paz. Liga o ar condicionado aqui e pode receber sua visita aí tranquilamente, tá? Espaço, uma piscina muito bacana. Deixa eu... Já vou frisar na piscina ali, mas eu quero mostrar aqui antes a área de serviço. Deixa eu fazer a volta bem devagar aqui. Pra não ficar turvo o vídeo aí, né? Área de serviço. Olha só. Uma área de serviço bem espaçosa. Olha que bacana. Entrada lá lateral, que é a entrada da segunda área. Dá pra entrar por aqui. Chegou com compra também. Deixa produtos de limpeza aqui. Deixa as coisas aqui de churrasqueira e vai pra cozinha. Aqui, espaço muito confortável, né? O terreno te proporciona isso aí porque ele é 10 metros de frente por 30 e alguma coisinha, não sei o exato agora, de fundo. Então você tem todo esse espaçamento de quintal. Olha só. Toda essa parte de integração. Aqui dá pra colocar espreguiçadeira, pra fazer muita coisa aqui ainda. Uma piscina super confortável. Cascata ali já, usou o mesmo detalhe lá da fachada. Com um paisagismo ali no fundo. Ficou muito bom. Já com um chuveirão aqui na parte de fora. Pra tomar uma ducha. Banheiro aqui, que eu vou mostrar pra você. Pra atender essa parte externa. Muito bom ter um banheirinho na parte externa, né? Com claridade natural, com revestimento. A casa ficou pronta agora, tá? Então assim, a casa ficou pronta. O proprietário já nos manda. E eu já venho correndo trazer esse conteúdo pra você de primeira mão, viu? Isso aqui é praticamente exclusivo. Então a gente tenta ajustar a agenda pra trazer os imóveis pra vocês, tá? Graças a Deus, nossa agenda tá muito corrida. Graças a vocês, muito obrigado por estar aqui me assistindo, né? Isso é muito importante. Na sequência, nós temos aqui um lavabo para atender essa área social da casa. Olha só que diferente esse lavabo. Trouxe essa configuração aqui, puxando com o revestimento até lá em cima. Uma pedra totalmente diferente também. Olha só que bacana. Então um lavabo. As cores da casa estão super clean. Portas brancas. Os pisos aqui no tom cinza, tá? Aqui espaço pra um rouperão, tá bom? Como eu falei, a casa já tem aquecimento solar. Isso é muito importante. Tá preparado pro fotovoltaico. Então se você quer colocar também fotovoltaico, tá preparadíssima, tá? Porta, balcão, processo lá pra fora. Portas também automatizadas. Banheiro da primeira suíte. Todo revestido. Isso é bom. Esse proprietário gosta de colocar bastante os revestimentos. Olha só. E os revestimentos também de alta qualidade. Já com box maior do convencional. Olha só. Tá faltando alguns detalhinhos de iluminação, tá? Porque a casa ficou pronta agora. Então faltam os detalhinhos finais ainda. Reajuste ainda a casa, tá bom? Mas isso tudo será entregue 100%. Ou eu gosto de falar 110%, né? Mais uma suíte aqui então. Mesma configuração. Mesma configuração. Olha só. Talvez esse piso aqui seja um pouquinho mais clarinho. Não reparei direito agora. Mas talvez seja um pouquinho mais clarinho. Deu essa percepção aqui. Legal também dos detalhes preto, né? Tá muito importante hoje essa configuração do preto, né? Questão de limpeza. Às vezes risco um pouquinho mais, né? Mas o pessoal gosta... Tá sendo muito bem usado o preto. Então a gente até passa algumas informações para os construtores, enfim, para eles fazerem, né? E aqui o quarto principal. O quarto de quem paga a conta. Olha só. O quarto de quem assina o cheque. É o seu quarto. Espaço muito bom de quarto. Olha só. Deixa eu pegar de outra perspectiva aqui. Espaço muito bom. Com porta também automatizada. Blackout. E aqui um closet para atender o casalzão aí, né? Olha só. Dá para fazer marcenaria toda essa extensão. Marcenaria aqui também. E o banheiro do casal. Olha só. Duas pias. Dois chuveiros. Todo revestido. Aqui já foi mudado também o revestimento. Olha só. Bem diferente. Bem moderno, por sinal. Olha isso. Que coisa linda esse banheiro. Tá faltando aqui mesmo. Marcenaria. E detalhes de imobília de decoração. E você. Tá faltando você aqui. Tá faltando um morador aqui na casa. Vou ficando por aqui. Deixa eu sair por aqui. Por fora. Para eu pegar outra vista ali. Fala. Vamos lá. Espera aí. Aqui ó. Para a gente pegar essa vista de trás. Que eu não mostrei. Então. Vou ficando por aqui. Espero que. Gostou do vídeo apresentado. Tá. Espero que você esteja assistindo. Venha fazer uma visita. Está procurando móvel nessa configuração. Te agradou. Venha fazer a visita. Tenho certeza que pessoalmente. Vai te agradar ainda mais. Cada detalhe. Tá bom. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.